Fala galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, adivinha, adivinha? Lógico, ferramenta galera, ferramenta, vamos falar de ferramenta. Pessoal, importei o kit de nivelador de piso da China pra testar nas obras aqui que a gente tá executando aqui em Rio Preto. De cara, já vou te dizer, ele é bem diferente do que a gente tem no Brasil e o nivelador de piso no Brasil, pessoal, tem uma parte que é reutilizável, a cunha e o alicate, e tem uma parte que é descartável, o clipe plástico. O nivelador de piso da China é diferente, você vai entender por que depois da vinheta. Pessoal, como eu disse pra vocês, importamos um kit. O kit tá aqui, ó, sacão aqui, chinês, pá. Eu não fiz o vídeo abrindo a embalagem, porque vocês já sabem, eu importo no mesmo lugar sempre, né? Importando aqui, ó, site Banggood, essa aqui é da Banggood, como ainda chegou no meu nome certinho, tá? Arrasguei a embalagem, tá aqui. E por que que eu disse que o nivelador de piso da China é diferente? Pessoal, o nivelador da China é composto só de duas peças. Essa pecinha aqui é uma peça plástica com uma rosca e, pessoal, o que faz o nivelamento é essa haste de metal que vem, tá vendo? Chumbada nela aqui, vem já pronta, tá? Aí você une essa parte com rosca aqui, ó. Show! Beleza? Deixa ele passando da rosca, né? Bom, beleza? Aí, depois que ele chegou no final aqui, ó, essa parte metálica aqui, ela fica totalmente solta, certo? Você colocou o piso, você coloca isso aqui, gira. Por quê? Porque quando você gira, essa partezinha aqui tem que ficar entre os dois pisos. Se você gira ela aqui, ó, quando você coloca, você coloca nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando você coloca lá, junta tá lá do piso, ó. Você coloca nesse sentido aqui, ó. Certo? Quando você coloca, gira o olho aqui, quando você apertar a rosca aqui em cima, ó, ele vai travar o piso aqui embaixo e vai dar o nivelamento. O que nivela o piso, pessoal, é essa parte preta aqui, redonda, tá vendo? Quanto mais você gira ele aqui, mais ele vai forçando a peça que tá mais alta ficar no mesmo nível da peça que tá mais baixa. Quando elas igualam, ele fica travado, certo? Ficou travado. Como é que a gente tira o clipe no Brasil? A gente tira com a marreta de borracha, né? A gente dá aquela marretadinha. O clipe embaixo, como ele é plástico, ele quebra. E a gente junta as cunhas e coloca no balde, né? Ou mete o bico, né? Que a gente faz, mete aquele bicudinho assim, né, no chão, principalmente. Esse aqui não. Você não pode tirar com pancada. O que você faz? O piso tá colocado, ele tá travado aqui embaixo, certo? Percebam que essa partezinha de metal que faz o nivelamento, ela é bem curtinha. O que acontece? O piso secou, você só gira ele aqui, ó, e tira. Você só gira e tira. Porque ele não consegue ficar preso na argamassa. Ele dá o nivelamento, mas a quantidade de argamassa em que ele vai ficar preso é muito pequena. Então, o que acontece? Ele tá preso aqui, você gira ele de novo, tira fora, peça e tudo. Depois é só dar uma limpadinha e reutilizar. Então, essa peça é totalmente reutilizável, pessoal. Totalmente reutilizável. Esse kit aqui, pessoal, vou deixar o link pra vocês da Banggood. O link da onde eu comprei, na Banggood, tá? Essa peça aqui, como ela é totalmente reutilizável, o que acontece? Você vai comprar uma quantidade muito grande no começo, claro que você vai gastar uma grana, tá? Você vai gastar uma grana boa. E ao longo do tempo, isso vai se pagar, porque você vai usar isso durante anos. Isso aqui é de metal, gente, tá? Isso aqui é de metal, então você vai usar isso muito tempo. Então, se você for fazer a primeira compra e querer comprar mil desses aqui, é claro que você vai gastar uma grana boa, tá? Mas isso ao longo de cinco anos trabalhando com isso aqui, isso aqui se paga fácil. Então, o que eu recomendo vocês fazer? Compre um kit, como esse aqui, ó. Kit desse aqui, tá? Kitzão desse aqui, ó. Acho que vem sem peças, se eu não tô enganado, vem sem peças, tá? Compre um kitzão desse aqui, pra você testar. Primeira alternativa, pra você testar, pra ver se você se adapta. Beleza? Franz, achei legal, bacana, gostei. O que você vai fazendo? Vai comprando um kit por mês. Um mês você compra um kit, outro mês você compra outro kit. O que acontece? Depois de uns seis meses, você vai ter 600 peças. Com 600 peças dá pra você fazer um trabalho bacana de um dia pro outro. Não dá? Com certeza. E aí o que acontece? Você elimina o uso do nivelador normal. Você vai ter investido isso aqui, isso aqui já se pagou, e você não vai precisar mais ficar repondo o clipe direto. Beleza? Segunda opção é você continuar trabalhando com o nivelador do jeito que você trabalha normalmente, mas tem uns dois kits desse aqui, por quê? Sabe quando você tá colocando o piso, você vai apertar o clipe, o clipe quebra? O que você tem que fazer? Você tem que tirar a peça, tirar aquele clipe, colocar outro clipe e colocar outro de volta, não é? Esquece. Tem um kit desse aqui, você tá usando o nivelador pra nivelar as peças. Um clipe quebrou, você simplesmente dá uma pancadinha, tira o resto do clipe, coloca esse aqui no lugar, trava. Você vai ter os pisos colocados com o clipe normal, ter só onde quebrou o clipe que você não quer tirar a peça, você usa esse aqui pra nivelar, depois tira ele fora, e depois você vai comprando mais. Simples assim, fácil e prático. E sabe como que você vai comprar essas ferramentas aí? Com o nosso curso de importação de ferramentas. Nós estamos elaborando um curso em que a gente vai ensinar você, eu e o Márcio Takashi, especialista em importação, a gente vai ensinar você o passo a passo completo de como importar as ferramentas, como comprar e importar as ferramentas da China. Entre as aulas que já foram gravadas, o Márcio tem uma aula explicando sobre os quatro melhores sites pra comprar ferramentas da China. Então, a gente já vai dar mastigado pra você. Se quer se inscrever no curso de importação de ferramentas, a gente vai deixar um grupo no Telegram já aquecido pra quando o curso sair, a gente já mandar o link direto naquele curso. Então, se você quer ficar na espera do curso, se inscreve no Telegram. O Telegram é o primeiro link aqui do meu, do primeiro comentário. O primeiro comentário aqui tem o link do Telegram, você já se inscreve lá e fica na espreita esperando o curso sair, pra você comprar suas ferramentas com segurança. Pessoal, muita gente manda mensagem pra mim, Franza, eu comprei a ferramenta e a ferramenta não chegou. Franza, eu comprei a ferramenta e esqueci de colocar o CEP. Pessoal, esse tipo de situação acontece muito e foi por isso que a gente decidiu criar um curso, explicando o passo a passo certinho pra você não se perder na hora de importar as ferramentas. Ferramenta importada é de boa qualidade, elas estão em uso nas obras que a gente usa aqui, e o pessoal tá gostando muito, o pessoal que trabalha comigo tá gostando muito das ferramentas e economiza muita grana, pessoal. Então, fica a dica aí, se inscreve aí no curso do Telegram, beleza? E se você quer aprender a sentar piso, você já sabe, né? Curso Azulejista, é só clicar aqui embaixo. Curso Azulejista, você vai ensinar. Eu vou te ensinar todas as minhas técnicas, são 90 aulas em que você vai aprender tudo sobre acabamento. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!